O Portal Português de Arquivos disponibiliza também a opção Pesquisa Avançada, que permite uma maior precisão na recuperação de resultados. Pode optar-se por centrar a pesquisa num dos campos disponíveis para o efeito, título, âmbito e conteúdo, código de referência ou datas, ou combinar vários deles. Para cada um dos campos assinalados, podem ainda definir-se outros parâmetros a utilizar na pesquisa. Todas as palavras, pelo menos uma palavra, frase exata, excluir frase exata ou sem as palavras. Utilizando como expressão a pesquisar a já utilizada anteriormente da União de Góis e selecionando a opção Todas as palavras, que corresponde ao operador booleano I, são recuperados registros nos quais surjam, simultaneamente, juntas ou separadas, todas as palavras da expressão de pesquisa. Selecionando a opção Pelo menos uma palavra, que corresponde ao operador booleano OU, são recuperados registros em que surja pelo menos uma das palavras da expressão de pesquisa. Observando a caixa da pesquisa avançada, conclui-se que a sua vantagem reside na possibilidade de restringir a pesquisa a um campo específico, ou em combinar um ou vários campos de pesquisa com os filtros. Se o utilizador já conhece o universo de documentação que pretende pesquisar, pode utilizar o campo Código de Referência. É recuperado de forma direta o registro pretendido. Universidade do Porto, Polo 2, Planta Topográfica 262. Pode também combinar-se o elemento de título, por exemplo, Associação Desportiva, Com o filtro Entidade Detentora Câmara Municipal de Ponte de Lima Recuperamos de imediato o fundo documental Associação Desportiva Os Limianos Um dos outros filtros disponíveis é o nível de inscrição que remete para o fundo e para as partes que o constituem Secção, série, unidade de instalação, documento composto, documento simples. Uma unidade de inscrição pode depender hierarquicamente unido ao superior e ter na sua dependência um ou mais níveis hierarquicamente inferiores. No caso concreto que estamos a analisar, o fundo Associação Desportiva Os Limianos não há níveis superiores. Existem, no entanto, várias secções e séries. As diferentes realidades documentais não espelham obrigatoriamente todos os níveis representados nas opções. Nos casos em que os utilizadores já possuem algum conhecimento sobre os recursos arquivísticos que pretendem recuperar, o recurso a este filtro pode ajudar a delimitar e reduzir o universo da pesquisa. O mesmo acontece em relação ao filtro Entidade Detentora, testado no exemplo anterior, sendo possível pesquisar em todas elas ou apenas nas que o utilizador considere em cada momento mais relevantes. É igualmente possível recuperar registros relativos à documentação que se encontre num ou vários idiomas. Ou ainda, definir se devem ser recuperados todos os registros ou apenas registros com imagens associadas. Relativamente à visualização dos resultados, é possível definir à partida a ordem pela qual as ocorrências recuperadas devem ser apresentadas. As opções são exatamente as mesmas que as já apresentadas para a pesquisa simples. Para obter informação mais detalhada sobre a pesquisa, pode consultar o menu Ajuda. Ajuda a pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa.